Música Entre tantas possibilidades de tratamentos que rejuvenescem, está o Botox. A terapia ajuda a melhorar o aspecto das marcas de expressão na pele. A toxina butolínica é aplicada em diferentes partes do rosto para reduzir rugas e marcas de expressão. Ela age num mecanismo de transmissão do nervo para o músculo. Quando nós vamos elevar um músculo ou vamos mexer algum músculo, existe uma transmissão nervosa que aciona esse músculo. Essa transmissão nervosa se faz a partir de uma reação química. Existe uma substância chamada cetilcolina que faz essa transmissão do nervo para o músculo. Ao colocar a toxina botolínica, nós estamos inibindo essa reação da cetilcolina e faz com que o músculo fique paralisado. A substância age em todo o rosto, principalmente nas áreas mais afetadas pelas rugas, como a região dos olhos. Essa é uma medicação que tem usos estéticos e tem usos médicos. Os estéticos são para as rugas, rugas de expressão, até para, vamos dizer assim, todos os tipos de rugas que nós temos. Rugas nos olhos, rugas na testa, rugas nos lábios. Não é só o aspecto do rosto que muda após a aplicação. A aplicação dessas determinadas técnicas, a restauração da fisionomia em parte como ela era, isso faz com que a autoestima é evidente, que ela melhore. A pessoa se sente mais confortável, se sente mais disposta, se sente mais animada e isso faz com que a vida dela melhore. Além dos usos estéticos da toxina botolínica, existe a utilização médica do tratamento. Mas nós temos também um uso médico para essa toxina botolínica, que seria assim no sentido de hiperhidrose, pessoas que suam muito na axila, que suam muito na palma das mãos, que suam muito na planta dos pés. Nós temos uso também para crianças que tiveram problemas de parto, que têm músculos hiper excitados. Nós aplicamos o botox para ter uma simetria, para tirar a dor desse tipo de coisa que acontece nessas pessoas. Nós temos também o uso de blepharospasmo, que são contrações do músculo elevador da pálpebra. Então, assim, nós temos uma série de usos que não são só estéticos. A substância pode reagir no organismo durante meses, por isso é importante realizar o tratamento com um profissional especializado. Em quatro dias ele já começa a agir. Ele tem o seu efeito máximo em torno de 15 dias. Às vezes, reage até 30 dias ele fica reagindo. E tem uma duração de quatro a seis meses. Mas ele, se diz assim, o efeito total dele é de quatro a seis meses. Mas ele fica agindo ainda durante vários meses, dependendo do tipo de pele, dependendo da musculatura da pessoa.